Olá, Ginhos e Gênias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Gê e você está no canal Eugênia Silva, onde você sabe, descobre e fica por dentro de tudo sobre as novelas e atores da TV mexicana. Bárbara Greco descobre que Aurora é sua filha em Amanhã é para sempre. Saiba mais! Eugênia Silva Olá, Ginhos e Gênias! Mais um spoiler sobre Amanhã é para sempre. Hoje você vai ver como Bárbara Greco descobre que Aurora é sua filha. Sim, gente, Aurora! E vocês, o que estão achando dessa telenovela, hein? Me conta aí abaixo nos comentários. Ai, Eugênia, toda vez que você pergunta isso, que saco, para! Sabe por que eu pergunto? Porque é interessante saber o nível em que a novela está levando, se tem pessoas que continuam gostando ou que deixaram de gostar. Se você ainda não viu qual as possíveis substitutas da trama, eu vou deixar aqui nos cards, tá certo? Aliás, tem que fazer a segunda parte, não é, gente? Já está mais do que na hora. Vou fazer, prometo, tá bom? Já tem um monte de novela na lista. Espero que eu esteja certa em alguma. Vamos direto ao ponto. Nos próximos capítulos, Bárbara Greco descobrirá que Aurora é sua filha. Na trama, Bárbara não só concentra sua maldade em Fernanda e Eduardo. Ela também vai fazer a vida de Santiago e Aurora o inferno. Bárbara vê a Aurora como uma espiã de Artemio Bravo e decide, com a ajuda de Camilo, drogá-la para que Camilo possa abusar dela e fazer Santiago acreditar que Aurora fugiu com outro homem, porque ela será expulsa da casa. No entanto, depois que consumado o fato, Bárbara se depara com uma realidade amarga. No decorrer da história, será revelado mais detalhes sobre o passado sombrio da vilã, que se chama Rebeca Sanches. No passado, ela teve uma filha e até então acredita que a criança nasceu morta e sempre guardou esse trauma, pois ficou grávida na adolescência, quando matou seus pais e ficou sozinha e passou a ser cuidada por Artemio Bravo. E para a surpresa do público, a filha de Bárbara não morreu e é Aurora, a criança que supostamente havia nascido morta. A garota que ela sempre prejudicou é nada mais que sua filha e indiretamente a levará para o começo de sua queda. Bárbara descobrirá através de uma senhora que Aurora foi visitá-la pedindo sua ajuda. Bárbara diz então que nada tem a ver com o que venha de Aurora. E a senhora fala que é algo muito importante que pode mudar sua vida. A senhora então pergunta a Bárbara se ela lembra sobre um suposto lenço na qual Aurora tem, com as iniciais R e S. E de imediato a senhora fala que esse lenço é a única lembrança que Aurora tem em sua mãe. Bárbara fica paralisada, sem reação e chega a passar mal. A senhora fala que para que Aurora falasse sobre essa mulher, ela teve que mentir, dizendo que sua mãe havia morrido. Bárbara pede para que se Aurora procurá-la novamente, que ela não a deixe ir. Agora, sabendo que Aurora é sua filha, a vilã vai fazer de tudo para conquistar uma modela. A tentativa, claro, é em vão, já que a jovem a desprezará por todo o mal que lhe fez. E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein? Me conta aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha. Conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.